O Brasil, no caos que está, econômico e político, perdeu qualquer proeminência no cenário internacional. Isso, para mim, é o mais triste. Eu vivi o contrário. Eu vivi anos, todos esses anos de OMC, eu acompanhei o Brasil como... Não tinha reunião sem Brasil, não se fazia. O modelo brasileiro fechado de se proteger está esgotado. É isso que o Brasil precisa se convencer. Não é fechando o Brasil que a gente vai dar esse pulo que precisa. O comércio já não é mais de tarifinha, anti-dumping, regra de origem. Hoje o que você discute em comércio, e aí a importância de fazer acordos. Por que o Mercosul é um fracasso? Porque só fica discutido tarifa, exceção, regra de origem, etc. Não partiu para a real integração, que é a parte regulatória. O Mercosul está engatinhando na parte regulatória. Uma vergonha. Vergonha depois de 27 anos de Mercosul, você não aceitar que o carro argentino não anda no Brasil e vice-versa.